Eu gostaria de abrir essa primeira reunião ordinária do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, saudando a todos os colegas aqui presentes. Final de contas, é a nossa primeira reunião do ano e tenho certeza da importância do ano de 2018 para cada vez mais afirmar as posições do Ministério Público junto à sociedade no cenário do Estado do Rio de Janeiro, que é um Estado tão combalido. A Secretaria de Finanças, eu pedi à Secretaria de Finanças um resumo do nosso orçamento realizado em 2017 e em 2018. E foi me passado que o orçamento total do MP de 2017 foi de R$ 1,561,737,677, sendo R$ 1,551,000,000 de fontes do Tesouro Estadual e R$ 30,000,000 do Fundo Especial do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O orçamento total do Ministério Público do Rio de Janeiro de 2018 é de R$ 1,591,759,105,00. Crescimento de 10,5% em relação ao ano anterior. Do total do orçamento de 2018, 82,7% correspondem à dotação para despesas com pessoal ativo e pagamentos de benefícios ou indenizações. A execução de despesas em 2017 atingiu 89% do orçamento. A parte não executada converte-se em superávit em 2017 a ser transferido para o Fundo Especial na ordem de R$ 31,00,000,000. Despesas com pessoal em 2017 R$ 940,000,000,00 correspondem a 1,84% da receita corrente líquida abaixo do limite prudencial, que é de 1,9%. É muito importante destacar esse superávit de R$ 31,00,000,00, porque é através da nossa conta fundo que hoje ela já se encontra com um total na casa de R$ 260,00,000,00, mais ou menos, que nós vamos modernizar a nossa instituição. Nós temos conversado muito no nosso grupo sobre o avanço tecnológico e eu não tenho a menor dúvida que é através da tecnologia, da informática, que nós temos condições de alcançar um resultado mais efetivo, mais eficaz. E, além disso, o órgão especial tem uma responsabilidade toda diferenciada na modernização da nossa instituição. Então, nós vamos, no ano de 2018, enfrentar questões extremamente importantes aqui relativas à atribuição e tenho consciência de que faremos isso com muita responsabilidade, com muito cuidado, mas pensando sempre, acima de tudo, na nossa instituição e na resposta que nós temos que dar à sociedade. O ano de 2018 começou de forma intensa, como todos já observaram, questões relevantíssimas para a instituição, como a linha 4 do metrô, como a questão ligada ao secretário de administração penitenciária e à cúpula da administração penitenciária do Estado do Rio de Janeiro. Sem dúvida alguma, o enfrentamento corajoso e, nesse sentido, o GAESP foi uma conquista muito importante da nossa instituição e o GAESP atuou com muita dedicação nessa causa e com uma interlocução muito importante também com o Poder Judiciário. Então, eu não tenho a menor dúvida que, no ano de 2018, teremos enfrentamentos permanentes, talvez até semanais, mas o Ministério Público se fará presente em cada momento, em cada instante. Então, essa era uma manifestação preliminar que eu gostaria de fazer. Vou passar a palavra. Sr. Presidente, eu gostaria de saudar a todos. Estou de volta aqui ao órgão especial depois de algum tempo. E, aproveitando o ensejo, eu ontem tive a felicidade de encontrar no hall dos elevadores com a promotora Andréia Amin. E eu fiz a chamada, colega, colega, e ela veio até mim. E eu tive a felicidade de dar parabéns a ela. Eu gostaria de deixar consignado o meu regozijo pela atuação dela, firme e diante da sociedade, prestando conta. E, justamente, com essa sinergia que ela manteve com a área federal, que é importante nesse caso. Essa, sem dúvida alguma, eu acho que foi um avanço muito grande. O compartilhamento de provas e a chegada das mídias de delações prestadas na esfera federal tem acontecido com muita frequência. Semana passada mesmo teve um dia que recebemos, no mesmo dia, cinco mídias. Então, agora, na virada do ano, elas começaram a chegar com muita intensidade. E, aliás, ontem, na reunião do Conselho Superior do Ministério Público, nós aprovamos a banca do concurso. E, apenas para que os senhores tenham ideia, nós temos hoje 148 procuradores de justiça aptos a se aposentar. E temos 38 promotores de justiça aptos a se aposentar. E cerca de 34 claros na carreira. Então, isso demonstra, de forma inequívoca, a necessidade de fazermos um concurso e termos um banco de reserva. Recentemente, nós tivemos, inclusive, uma reunião com o Conselho de Recuperação Fiscal do Estado, que veio nos indagar com relação à realização do concurso. Nós explicamos que não estávamos criando cargos novos. O Marfan participou também diretamente dessa reunião. E, creio que eles se convenceram disso. Mas, realmente, a situação é dramática. Se cair o auxílio-moradia e incorporar ao salário essa VTM, certamente muitos optarão pela aposentadoria. E isso pode gerar um déficit na instituição muito grande. E todos sabemos aqui que, em momento de crise, nossa instituição é cada vez mais solicitada, é cada vez mais demandada. E, hoje em dia, com essa formatação nova, através dos grupos, e os grupos são um sucesso, porque eles se voltam, inclusive, para a atividade fim, desonerando as promotorias de justiça, daqueles processos que traziam um verdadeiro transtorno, um caos nos órgãos de execução. E, além disso, o Tribunal de Justiça criando também novas estruturas, como as audiências de custódia. Então, a necessidade desse concurso é total para suprirmos essas carências. Bom, senhor presidente, só o propósito que foi dito é um acréscimo, um alerta para todo mundo. Porque, se realmente a solução vier através de um reajuste de subsídio, nós, aqui no Estado, e aí, exatamente nesse particular, que eu pego carona aí na sua fala, porque eu participei da reunião também, da questão do concurso, nós estamos sob regime de recuperação fiscal. Portanto, sujeito a todas as disposições da Lei Complementar nº 179, que é a lei que instituiu no cenário nacional a recuperação fiscal, e é reproduzida em legislação local também, em vários dispositivos. Há um artigo, apenas para complementar o que foi dito, que diz que, durante o regime de recuperação fiscal, é vedado. Aí vem lá os incisos, um deles é o 10, realizar concursos públicos, vírgula, salvo para reposição de vacância. Então, tem uma ressalva, que é a reposição de vacância. Nós mandamos o nosso edital, e a Defensoria Pública também mandou o edital dela. O que aconteceu? Eles brecaram o edital da Defensoria Pública, e só deixaram o nosso seguir, porque, afinal de contas, não vão mexer em alguma coisa da autonomia do Ministério Público. Mas, dias depois, a equipe, a comissão que controla, a comissão nacional que controla a recuperação fiscal no Rio de Janeiro, pediu audiência ao Procurador-Geral, veio aqui questionar a realização do concurso. E nós mostramos, enfim, que a legislação permitia, mas houve uma série de ponderações por parte deles e tal, enfim, não foi uma conversa fácil, né? Mas eu acho que, pelo menos, num primeiro momento, conseguimos vencer. Eu estou lembrando disso pelo seguinte, porque, se vier o reajuste do subsídio, nós vamos enfrentar o mesmo problema. E aí, talvez, até com uma dificuldade maior, porque, também, na mesma lei complementar 159, a vedação, a reajuste salarial. Nós temos lá umas teses, mas... Meio Sérgio Andreana, mas... Bom, senhor presidente, eu gostaria de fazer uma observação a respeito dessa matéria. Eu até já mandei uma vez uma sugestão para a Associação do Ministério Público a respeito do artigo 37, inciso 10 da Constituição, que é a norma constitucional que assegura a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Essa norma está sendo descumprida há quanto tempo? A revisão geral anual... Posso dar uma resposta a ele? Logo que no segundo ano de descumprimento dessa norma, ela está sendo descumprida desde sempre. Sim. Desde sempre. Essa é a primeira. Mas, logo que ela, no segundo ano de descumprimento, o Vladimir Reale, que é um delegado conhecido de todos aqui, porque ele preside há meio século, se não mais, a entidade dos delegados, a DEPOL, ele, se valendo de um partido político, ingressou com a DIN relativamente a todos os estados da federação, pedindo... Era uma ação de descumprimento do preceito fundamental. Ganhou todas as ações. Só que essas ações, a condenação, enfim, o reconhecimento do direito, ele não é acompanhado de sanção alguma. Não há sanção. Então, há decisão judicial do Supremo, determinando que seja feito esse reajuste anual, mas não há sanção, então ninguém discurna, ninguém cumpre isso. O que eu estranho nesse caso é o seguinte. A norma constitucional fala em que... Não fala em previsão de legislação para estabelecer índice. Ela fala sempre na mesma data e sem decisão de índices. Eu acho que houve um fato recente legislativo, que foi o estabelecimento de um índice oficial de teto. Eu cheguei a sugerir que se pensasse na seguinte hipótese. Essa norma constitucional teria de ser cumprida com a aplicação de um índice... Ela seria autoaplicável pelo índice do reajuste de teto, do teto de gastos. Mas essa não é a interpretação. O Supremo entende, inclusive nessas adidas, decidiu isso, que essa lei é uma lei de iniciativa do governador. Ela vale para todo o setor público, para todo mundo, inclusive para quem em outras matérias detém iniciativa legislativa pela autonomia, como é o caso dos demais poderes, como é o caso do Ministério Público, Tribunal de Contas. Então é uma lei de iniciativa do governador, do executivo. Ele é que manda esse reajuste geral. Que já aconteceu, inclusive, na esfera da União, uma ou duas vezes. Mas nos estados, especialmente no estado do Rio de Janeiro, nunca houve. É que eu postularia um entendimento de autoaplicabilidade da norma constitucional, independentemente da lei. Existe uma lei, mas eu acho que ela poderia ser enfrentada... Porque é uma norma constitucional. A ministra do Supremo Tribunal Federal, ela não poderia descumprir uma norma constitucional. me parece que poderia ser postulada uma aplicação, uma autoaplicação dessa norma constitucional, independentemente da lei. Eu conheço a lei, já verifiquei a lei, me parece que ela seria dispensável. Poderia se tentar. É apenas uma sugestão. Obrigado. Bom, vamos prosseguir, então, porque a pauta é longa. Alguns processos já caíram, mas mesmo assim a pauta é longa. Indago se todos receberam a ata da 9ª reunião ordinária de 11 de dezembro de 2017, se estão todos de acordo com seus termos. Senhor presidente, só pedir uma pequena retificação da ausência ao final da reunião minha da subcorregidora. Já foi atendido. Obrigado. Ótimo. Feita a retificação... Eu havia feito uma... Eu também. Já foi consertada? Foi até com relação ao voto da doutora Tereza. Perfeito. Que saiu como provido e é desprovido. Né? Foi? Senhor presidente, em relação à ata da 9ª sessão ordinária, eu gostaria que ficasse constando que apenas fez menção que a abstenção daqueles que não se encontravam presentes... Eu justifiquei a minha ausência nesta sessão ordinária. Então, eu gostaria apenas que ficasse consignado. E a título de sugestão, um pouquinho mais abaixo, diz o seguinte. Em seguida, o presidente comunicou que 37 membros do Ministério... Ministério Público, né? Perfeito. Apenas seduzir. Obrigado, obrigado, doutora Fátima. Declaro, então, aprovada a ata com as alterações propostas e abstenção dos que não se encontravam presentes na sessão. Eu vou me encontrar agora com o secretário de saúde que vem pedir uma audiência comigo. Inclusive, eu tenho o agradecimento a fazer a ele por ter disponibilizado duas mil vacinas da febre amarela. E agora, dei a notícia já e pedi para publicar o aviso que foi estendido aos familiares também de membros e servidores. Então, eu vou inverter a pauta em assuntos gerais. Indagos, se alguém tem alguma questão a colocar? Eu gostaria só de comunicar que no próximo dia 5 de fevereiro, nós daremos início lá no Cal Procuradorias a uma tentativa de uma atuação compartilhada, onde nós criamos uma comissão para tratar do aprimoramento das nossas atribuições junto ao segundo instante do tribunal. Eu queria aproveitar a doutora Conceição, porque nós tivemos uma conversa no final do ano passado a respeito desse programa piloto do teletrabalho, influindo também em outras questões administrativas da Procuradoria. Eu não consegui reunir o entendimento que seria tanto dos procuradores como dos servidores, eu gostaria de que isso fosse uma coisa unificada. Eu acho que agora realmente foi apresentada pela doutora Conceição a sede própria para se discutir isso. Eu até me penitencio em relação aos colegas que imaginavam que eu ia tomar uma iniciativa a respeito disso, mas me parece que a doutora Conceição está trazendo a sede própria para a discussão de todas essas questões. Obrigado. Sr. Presidente, eu queria só noticiar que no dia 6 de março, às 10 horas, na sede da Amperes, na rua Vivo Silva, vai ter continuidade, o nosso personalidade do Ministério Público e a personalidade da vez será doutor Antônio Biscaia. Então, eu gostaria de convidar todos, terça-feira, dia 6 de março, 10 horas da manhã, na Amperes, personalidade do MP Biscaia. Posso fazer uma sugestão, doutor Márcio Klang? Pois não. Tem umas figuras nacionais muito importantes que estão ficando velhas, entendeu? E a gente precisava colher logo os depoimentos, porque daqui a pouco Jesus chama. Por exemplo, eu indicaria o Fleury, governador de São Paulo, que foi o grande comandante lá, em Brasília, da Constituinte. Antônio Araldo Ferraz da Alpozo, que era presidente da CONAMP. Bernardo Cabral, não é? Bernardo Cabral é uma pessoa, vizinho nosso. Aristide Junqueira. Enfim, depois de outros nomes também. Tá bom, muito prazer. Eu indago também se receberam e estão de acordo com a ata da sessão solene do órgão especial do dia 15 de dezembro de 2017. Então, não havendo objeção, declaro aprovada a ata da sessão solene, passo à presidência dos trabalhos agora. Ah, tem que fazer um sorteio. Processo para distribuir, item 1, 1.1, processo MPRJ 2017-00-69-51-36, recurso em face de decisão condenatória em procedimento disciplinar de membros do Ministério Público, advogado Dr. Jorge Vassit Filho, aqui presente. E as pessoas aptas a participarem, Dr. Adalva Pierre Nunes, Dr. Hugo Jerk, Dr. Márcio Klang, Dr. Marfan Martins Vieira, Dr. José Maria Leone, Dr. Fátima... não? Dr. Fátima Maria Ferreira Melo, Dr. Ângela Maria Silveira dos Santos. Mas qual é o caso? 1.1, recurso em face de decisão condenatória em procedimento disciplinar... Para verificar se realmente eu estou rápido. Eu sei, porque, inclusive, V. Exª foi sorteado. Ah, foi sorteado? Por isso a minha perplexidade. Se declarar se impede depois. Bom, eu vejo depois se tiver algum impedimento. Então, sou cheado, Marfan Martins Vieira. Bom, então passo agora à presidência dos trabalhos. Ah, é bom. Tem mesa aqui? Inclusão em mesa para distribuir o processo MPRJ, número 2017-011-97824. Um volume interessado. Vanessa Rodrigues Matias, pedido de revisão da decisão de arquivamento de procedimento de atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça em matéria criminal. Dr. Márcio Klang. Agora sim, passo à presidência dos trabalhos ao subprocurador e colega Alexandre Araripo Marinho e desejo a todos um excelente fim de semana. Muito obrigado, hein? Bom dia a todos. Para quem eu não dei bom dia, eu estou dando novamente bom dia para quem eu já dei bom dia. Vamos lá. Vamos prosseguir, né? Lembrando a todos aí que nós temos uma pauta um pouco longa, né? E, certamente, eu tenho certeza que todos se portarão com a objetividade de sempre. Vamos, primeiro, eu queria anunciar a retirada de pauta do processo MPRJ 2017-00364-311. Não. Isso aqui... Qual foi o item que é retirada de pauta? Não é esse aqui, não? Vamos lá. Vamos organizar. É o 231, finalmente. Se você me torta, eu for a cara. Exato. É 2.3... O item 2.3.5 MPRJ 2016-00374-629, retirada de pauta em virtude da ausência justificada da eminente relatora. Pois não, doutora Cristina? Não, eu queria aproveitar que a vossa excelência está noticiando os que vão ser retirados de pauta, com relação... É, também. O item 2.3.3 também está retirado de pauta. 2016-01-095-182, em virtude também da ausência justificada da revisora. São esses os retirados de pauta. Vossa excelência tem... Senhor presidente, pela ordem, o item 2.3.1 da pauta, houve um requerimento de esclarecimento da decisão colegiada. Pois não. Esse processo já foi julgado e o patrono, o doutor Duvaldo Viana, entrou com esse requerimento. Só que, no início da semana, ao ser publicada a pauta, ele apresentou uma solicitação de adiamento, porquanto não poderia estar presente nessa sessão. Considerando que o requerimento apresentado, ele certamente vai ser apreciado pelo colegiado, porque abrirá ou não um precedente, ele não tem um recurso que não tem previsão, nem no nosso regimento interno do órgão, nem na nossa legislação. Então, considerando que a matéria vai ser discutida até em termos do recurso, assim, dizendo, proposto em termos de admissibilidade, eu estou definindo o requerimento de adiamento para que ele seja apreciado na próxima sessão. Já antecipando que no mês de fevereiro eu estarei em férias, mas se estiver no Rio de Janeiro, na época da sessão, suspenderei, se for possível, um dia as minhas férias e virei aqui. Do contrário, ele ficará para a próxima sessão. Mas, diante do pedido de adiamento, diante da natureza da matéria que vai ser discutida, eu estou definindo o pedido. Ok, então, processo 2017, item 2.3.1, processo 2017, 0.1, 3.0, 2.9, 1.5, retirado de pauta, adiado por o deferimento da eminente relatora, requerimento e deferimento da eminente relatora. Eu vou consultar o eminente, porque nós temos um processo em seguida, que é um processo em seguida, que eu consulto o doutor advogado, se poderíamos adiar esse outro processo, 2.3.7. É, o pleito conhecido. Exatamente. Então, está definido o pleito de vossa excelência, adiado o processo MPRJ, número 2016, 011, 87, 320. E os processos em seguida... Adiado por a próxima sessão. Os processos em seguida, eu também recomendaria que ficassem todos adiados para a próxima sessão. Todos concordam? Concordam. Então, vamos fazer isso aqui, porque hoje, realmente, esse julgamento foi extenuante. Então, considerado isso, dou por encerrada a sessão.